Olá, voltamos com o boletim de hora em hora, Peripê. A nota fiscal é fundamental para a defesa do consumidor, mas nem sempre as pessoas têm o costume de exigir o comprovante na hora de pagar as compras. Todas as compras que eu faço, eu peço a nota fiscal. Já para outras pessoas, pedir a nota fiscal não ocorre com tanta frequência. Só aquele tiquezinho do cartão de compra, ali elas me dão sempre, mas a nota fiscal eu nunca peço, não vou dizer que peço. Quem não pede a nota fiscal perde o direito de realizar a troca dos produtos com defeito. E no caso de reclamação, o consumidor não terá tanta facilidade para reclamar na proteção do consumidor. A nota fiscal para o consumidor é um documento hábil para comprovar que ele adquiriu aquele produto naquele estabelecimento comercial e que se futuramente ele for precisar abrir alguma reclamação tanto no PROCON como no Poder Judiciário, ele essencialmente vai ter que ter essa nota. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora, Peripê. Até já!